35 militares das Forças Armadas estarão em Londrina neste sábado para participar de uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e febre chikungunya. A abertura será às 8h30 da manhã em frente ao posto de saúde do Parque Alvorada. A solenidade vai contar com a presença do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi. A ação é uma iniciativa do governo federal nos municípios considerados endêmicos pelo Ministério da Saúde. A mobilização vai abranger mais de 300 cidades do país.